Música 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 E o pai do meu filho do meu filho, não é um filho de Deus. E o pai do pai, pai Pestuco, Ela se casou com o outro filho, tomou uma espécieira, e tem uma espécieira, e tem uma espécieira, e a mãe não conheceu todos os filhos. Ela não conhece, mas não conhece, mas não conhece. Essa não é nossa, ela iria lá e ir com a sua mãe, ou não, eu não sei, eu mesmo. Mas quando ela virou na barra, ela tem um pedaço, uma roupa sem pazar. Você é assim, eu sou matrô. E por que você está indo para o outro lado? Ele diz, eu sou seu. Eu sou seu, eu sou seu. Então, até mesmo o filho de Ameliana, que é meu pai, meu pai disse que ele viu alguma carta de Birochnichenko e Olje Parchomenko. É assimilada, uma família de Birochnichenko e Olje Parchomenko. E depois, quando ele pegaram para a arma, eles colocaram para a arma de Parchomenko, mas de Beresnichinco fez Beresnico depois. E ele trabalhava 8 anos. E ele trabalhava na Kavkaz, ou na grana, onde eles colocaram contrabandistas. Então, ele foi chamado de Vahmist, isso é o Kaza. Até mesmo na escola, e a palavra de goadão, e de goadão, até mesmo para dizer isso. Então, como se o ator falasse, ele fala que ele morreu, porque o professor diz que tinha dificuldades, e como se tinha dificuldades. Ele morreu em dificuldades, agora ele morreu, em dificuldades, então tinha muita dificuldade... A coroa, a coroa salvou. E assim, a coroa não havia, um ou dois morreram, mas as pessoas, todos morreram. Não havia que morrer. Mas não havia ninguém. Em 1935, muitos dos carregos morreram, porque os carregos não têm muito. Os carregos morreram, mas os carregos morreram. Em 1935, com os carregos morreram, mas os carregos morreram. por um russo, o suselho, o suselho, por um nome de suselho, eles muito muito. E eles eles nos levam, quando o sol é só o sábado, e aí os esmolos, que eram os verdes, que poderámos pegar uma água e pular. E aí, você encontrava uma nuna, e a nora é verticalmente, e isso é assim que eles são mais fortes. Então, cada nora é um vidro, e sempre ele escapou aqui, e aqui você está com o dedo para o dedo para o dedo. Então, você vê que às vezes e 5, às vezes 10, e por um dia você pode ter esses cacinhos, mas com a minha quão mais mais. Em dia a semana nós copamos com a carne. Eu ainda não ia no escola, eu era 31 anos. Meu pai copou, meus irmãos e meus irmãos e mamães abriam, mas o meu trabalho era estrairar e tirar a frente. Nós o dia melhoramos, recorregamos a carne, por cima de sua cor. A mamãe amada, dava-lhe 10 copias, mas a mim 5 copias, ela está aqui dentro de uma chave, E tem um cacão de chá custa 5 copíoc. E, em geral, em sítio de vida, o chá não tinha nada. Na chá precisa de açúcar, mas na chá precisa de açúcar. Onde é o genitinho? Então, a chá é uma coisa boa. Eu já já os 5 copíoc em Rússia, comprei aqui no chá. E eu powendo que tinha uma certa coisa que está na casa, eu penso que era uma chá. Eu digo que ao lado do lado do chá. Eu digo que está aqui em Rússia, que eu estou aqui. Eu digo que está aqui em Rússia. Eu pulei, eu tenho dinheiro, desco dá um trabalho para! Agora o lado do homem, o bêioc, ele sempre tem um nehmen de açúcar. Eu já fico com esse chá. Eu já pulei bem para man 임artir, de açúcar, de açúcar, de açúcar, de alvoro. Depois disso, eu comprei 33 tis cacar, e com medo, e com confedos, eu só comprei, e com chileva, 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 e com chileva. As maggiores viviam, eles leviamiam com a ex-jeita, e eles não tinham recepido para, para que comprar isso. As pessoas em bolas, não tinham atenção. Os os nens, os homens, eu realmente tinha estabilidade do tipo a 체ologia, assim que tratá-se para guardar eles. O que é o que eu vou fazer é para que as pessoas não se abraçassem, então após ele não teria uma situação. A nossa já em 43, como falaram, o pai tinha um burro com os jovens. O neném já não nos descer. O nosso já era um burro, então os burros com medo. Eu sempre fui embora, onde não foi, tudo foi. E depois, no 43º... Nós nos abençamos, a polígula. E todos os... Comissão, o quarto, o quarto. Jalobas, mas com o pai, o que é? Ele disse, tem? E olha que eu tenho que sentir... Mas a visão é um sucesso... O que é? O que é o aglomercial? Não, o aglomercial... O que é bem, é o aglomercial... Já tem um poder de brinquedos... Tem um arma, TTR chamada... mas é um pedido... Ele vai ver, como é um pedido... Um pedido de... Como você disse, com o aglomercial... Ele vai vir um pedido de ferro... Ele vai ver... mas não tem, não tem, não tem, então é assim como a comissão. Eu era para os homens, eles estavam em pedidos e lá na fronte, por um mês, quando eles foram bem, eu já estava no fronte, Um mês não passou. E há um monte de agulha. No meu clube, desde 1924, há 9 pessoas. Então, 5 morreram, 4 ficaram. E novamente foi morto. Os cumprinhos foram passados de meu classe. Váininho Rubenco, Shura Kirilenco. Váininho Rubenco, foram mortos. Em primeiro-mão. Váininho Rubenco e o pai dele foi morto. E o pai dele foi morto. Uma das primeiras atadas foi. Em primeiro a atada e ele é um ataque. E com o mino do meu trabalho. E por quatro vezes em frente. Nós já se acostumamos. Mas eles já estão com o ataque e com quatro. E então nós ficamos. E apenas o o gol, apenas o o gol foi, apenas o gol, apenas o gol foi, tudo o gol foi, o gol foi, era um alimento, a gente foi, e a gente vai lá para o próximo lugar, e o gol foi, então, e o gol foi, então, o gol foi. E a gente está aqui, então, e a gente está aqui, Rvanou, então, o pulinho, tem uma rota, o escovão, o escovão, o escovão, o escovão, o escovão, que não funcionava. E a velocidade, então, em 2 meses, já se derrame em uma das atas, o escovão, o escovão de artilheirais. E o final foi, como foi, a preparação foi para um minuto de 10, a armadilha foi a vida, a vida, a vida. E depois, a guerra foi para o ataque. E o nosso primeiro lugar, a Alemanha, foi um metro de 800. o que foi lá embaixo, o que foi lá, o que foi lá. Então, quando chegamos ao Número Futebol, nós nos destruímos, ou com minotas, e com polímeos, e assim mais. Porque eu já no hospital, ou não no hospital, em São Bate, e o comandante Rote também foi rá. E eu, comandante Rote, perguntando, por que era uma boa armadilha? E ele dizia, por que essa armadilha? Eu acho que é uma armadilha, e eles decidiram expulsar por 10 armadilhas na estrada. Na quilômetro da fronte, 80 disparos. Isso não é armadilha. Nós não é a principal direção, a principal direção é a ambulância, mas é assim, só para o alimento. Para o alimento, para o alimento, pode desculpar um monte de pessoas, isso é para eles. E aí, pensar que é um problema, que é um problema de forma sem aيرonho. eu vou dizer... A dúvida? se você responder, por que forma para o alimento em frente por anos depois de finalizar? E ele disse, como é preciso? Ele disse, como é preciso? Ele disse, como é preciso? Em um caso, se eu sei que a arco-lugua vai durar apenas 10 minutos, e o distrito do primeiro lado é de 800 metros, então, ele disse, primeiro, o arco-lugua, e o atúncio, para se aproximar ao próximo, até o arco-lugua. Ele disse, sim, você é o atúncio, mas você já está no arco? Ele disse, já está no arco-lugua, já está no arco-lugua, e ele disse, sim, sim, mas você ainda está no arco-lugua, mas você já está no arco-lugua? Já está no arco-lugua, já está no arco-lugua, mas o meu sucesso, mas o arco-lugua, já está no arco-lugua, e ele disse, não é preciso? Já está no arco-lugua, pois isso pode acabar com vocês. Então, ele me deu um sucesso, ele disse, eu disse, eu sou o sucesso. E aí, depois do front, depois do hospital, depois do hospital, eles me avisaram, eu estava no arco-lugua, então, ele disse, acabaram e vocês não nos chamaram, eles me avisaram, eles nos chamaram e tudo mais para poder, e eles no arco-lugua, aos outros, e os treinaram, eles meus amiguinos, eles me animaram para batalions, eles me ajudaram até que isso não foi preso. E eles me levaram no hospital, eles me olham um pouco, eles me chamaram, eles me apresaram, mas tudo que estão entre elas, Pós-se do hospital me enviou o trabalho para o trabalho de construção e não me derramou. Eu derramou em com a alívio, não com o curso, mas com o direção de direção. A carne foi, claro, semelhante. A gente tem uma situação difícil, porque quando se encontrava, ou seja, ou seja, o primeiro pergunta é como se torne, como se torne, como se torne, como se torne, porque eu sei que o curso tem 10 normas, 10. A primeira fronte é 800g de carne, eu não sei o que, mas eu sei que carne é 800g, isso na fronte dá 800g, porque o bebê era 2,4 kg de buchinha, então a buchinha dá para 3, porque ela era 2,4 kg de buchinha, e a terceira norma é a 600g de carne, e a cursa tem a 10 norma, e a terceira norma é a terceira norma. Então, em fevereiro, ele é um dia vegetariano, porque o bebê era um dia mais saudável, porque o bebê era um supo, de soia ou de mucos, ou o que era, ou a carne, ou algo que dá mais um pouco, o supo esse é um pouco gos, o que você vai com o chile, ou você vai com a carne. A vegetarista, que sem o mesmo? Eu acho que eu não vi o mesmo, por um ano que ele não vi. Então, talvez, por isso, a gente se pôde, mas não se pôde. Então, por um dia, eu não vou comer. Depois do hospital, até que eu não fiz, não vou comer. Não havia apetite, não havia temperatura. Então, quando a gente começou, a gente já tinha que comer e não tinha nada. A gente tinha um pouco de dinheiro, então eu comprei até o dinheiro. Quando a guerra morreu, as pessoas morreram. A gente morreu por 50,000 soldados. E eles voltaram na escola, os professores estão trabalhando na escola de pesquisa, e os professores dançam na música. E assim, tudo bem, foi quase... Não foi tão claro. É tudo isso me lembra. A soldat que chegou a casa, e a guerra passou, ele foi um pouco de descanso, e a casa chegou, uma descanso, E aí o senhor disse que o senhor disse que o senhor era morto. Ele enviou uma peça de sua piaça, adicionou uma espécie de 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 uma espécie. Então essa победa, ela e a радость nos levou e ao mesmo tempo, e a gente que não tem por isso. Eu terminava 9 de classe, e em 9 de classe ainda havia 8 de pessoas de 1924. Então, por esses 8, 5 morreram, e 3 voltaram, e todos foram na guerra, e 3 voltaram, e todos foram mortos. Então, em 1 morreram, e 2 morreram, e 2 morreram. E assim, em dia, em dia, todos esses dados escravaram. Agora, 5 milionários morreu, 7 milionários, 10 milionários, agora mais mais. Eles falaram, porque eles falaram, não só os que na fronte, eles falaram, os que foram mortos, os que foram mortos. Os que foram mortos da fronte, eles falaram. A passagem, a passagem, a passagem, o passagem, o passagem da passagem. Quem se lembra, quem se lembra, quem tem água, ou quem tem prontos, não torta. A passagem, a passagem, a passagem, a passagem. e a bombar, a bomba entrou no pontão, quem derrubou, quem derrubou, a água é холодa, noivre mês foi, a água é холодa, a água é muito ruim, a água é muito ruim, a água foi na dna, na dna, na dna. E quem é que se torna, que foi do outro, e tem que se torna, e ver se o que se tornou, e o que se tornou. E isso, bom, como se dizem que morreu com a morte do que o pobreza. E o que dizem que se tornou sem dúvida. E se derrubar, então, talvez, o que é mais longe. E aí, você pode fazer assim. Um e outro homem, dependendo da sua situação, pode dizer que é um personagem, pode dizer que é um personagem, pode dizer que é um personagem. Um e outro. Um e outro e outro. Então, eu quero dizer, sobre o desafio e assim por diante. E, por isso, o povo é uma população. Mas, dizem-se, o povo é um grande cultura, um grande e assim por diante. Então, o povo é uma população. e o que ele foi colocado naquela guerra. Olha como se a guerra terminou, é difícil. Alguns já estão vendo, o 33-o e o 47-o. O 46-o e o 47-o também foi muito difícil. 5, 6 anos eu fiz na escola, de 46 anos até 52 anos. Em 1951, em 1952, eu terminou 9 anos, e depois 10 anos, na escola, 10 anos. E então eu fui estudar em Kiev. Ele era em léssos institutos de léssos, mas depois, em alguns anos, se reuniu em léssos institutos de léssos, e então ele se tornou em léssos institutos de léssos. Em 1957, ele terminou, e 3 anos trabalhou em Kazakhstan, e 3 anos trabalhou em casa. E aí eu conheci, aqui foi um lugar, aqui é meu amigo, aqui é meu amigo, e eu venci aqui, e aqui me levou para trabalhar. E trabalhou por 40 anos? 40 anos, de 60 anos até 2000. Eu disse, eu tenho um lugar, e eu ainda me levou para fazer. Eu tenho um lugar, e depois eu tenho um lugar para fazer. Então, como se o pessoal do Instituto, é sempre que, já que se o alcançou. Ou sempre que o alcançou. É tudo que o alcançou. até mesmo em dois anos, mas não é que eu considero, apenas em 1943, desde a half de 1943 até a half de 1944, mas depois de dançar, não é considerado. Como para o corpo, não é para o governo, mas para o governo de guerra na fronte, Então, eu vou avançar. Eu vou avançar ao ano de novo. Na década, na década, nós vamos ter que nos acertar. que é muito importante. Então aqui é o pão, como eu digo, esse é o próprio depoido do Rio de Janeiro, esse é o antigo de 1935, esse é do antigo de 1921, o antigo das pastores, took a visitar carrosho enviou o palco do incidência e ele fez tudo nos outvrindo. Não, não dá-l. Sim. O que era o caçante, o que era o diretor do Estâncio, o que era o Diretor do Estâncio, o que foi o mestre da Nauquiltão. Então se davam com esse a ver você. mas não tem mais nada. Então, tem que ter que fazer um ano, dois, dois, mas o outro dia, o outro dia, o outro dia, o outro dia. Então, ele também foi. Então, eu acho que muito tempo, eu não tinha que ter um pouco. Vamos lá. 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 Os ano. Os na ferry. Vamos lá. Ele ainda não foi para a escola, mas já foi para a 1ª classe, não sei, não sei, gulha. Ele disse, pôs lá, Sácha, por conta. Ele pôs lá. Eu lhe mostrei, eu lhe mostrei. Aqui, 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 aqui. E aqui, aqui no fim, vim pomadu lá. Ele apoiiu tudo ... aqui , eu lhe convira, não apenas a árvore, só o ou-merl. Então, eu sei que um ou-merlou, é a dairy daainen, que isso é um tribe, seu laranja-parais. Tudo não na terra, ao mesmo tempo, ele isItem right, então, pelo tipo uma tradição, é como um olhista ... Depois disso tudo, então... E como as peças para comer, como as peças para comer na outra terra, tudo me disse. Quando foi uma semana ou uma semana, eu moro em casa na входa. E a carreira caiu em todos os casos. Eu peguei a minha filha e peguei. Quando se desiste dois de la gevão de 2 homens, vêem que temos uma lipa, tem uma ilíta, tem uma ilíta, aqui é só começa a ver a lipa, mas eu digo que é uma lipa crêmica entendemUM que é uma lipa crêmica, ela se tornou mais tarde para a Lígia e contra a nossa liba. Eles veem, que o seu palco tem um pedido, e perguntaram, mas o que é na árvore, como as libas, como as libas. E eu olhei, o seu seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai, ele falou, o seu pai, ele chegou, ele falou, dizem, o seu pai, o que é na liba, as libas, as libas, as libas, as libas, E isso que ela é uma olhada, e o que é uma coisa? E essa é uma aracia parazita. E como pode ser na palatina? E é um maldito. Obrigada, Adriana. Eles olham e olham e olham. Olha isso aí. Como aqui, um primeiro-voteiro como candidato à nação, A assistente como acadêmico. É o que você quer dizer? Jásmín Sádový ou Chubos. Chubuchnik. E que te colou? Isso é a ambrosia? Isso é a ambrosia. Pouzak trexite. E aí 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 E aí